A insulina exerce uma série de efeitos metabólicos em vários tecidos do corpo. Para exercer esses efeitos, a insulina interage com um receptor específico associado a uma tirosina quinase. A interação da insulina com o receptor gera uma autofosforilação do mesmo, ativando-o ao passo que esse passa a ter potencial de exercer a sua função quinase, ou seja, fosforilar vários substratos intracelulares. Entre esses elementos intracelulares, que são alvos de fosforilação, há um grupo especial de proteínas citoplasmáticas chamadas de IRS, que é a sigla de substratos do receptor de insulina. Essas proteínas IRS atuam ativando uma série de outras proteínas efetoras que participam de processos metabólicos chaves, como armazenamento e oxidação de glicose, o anabolismo de proteínas, síntese de triglicerídeos e diminuição do uso de lipídios como fonte de energia, bem como ativam a expressão gênica, que levam à produção de parte dessas proteínas, enzimas intracelulares reguladoras. E, por fim, participam também dos processos de crescimento durante a vida intrauterina. O que acabamos de ver, resumidamente, indica que as ações da insulina são bem complexas e, quando agem sobre seus alvos celulares, envolvem inúmeros processos engemáticos e estruturais diferentes. Devido a isso, vamos nos ater aos fenômenos considerando seus aspectos mais macros, mais globais aqui. Vamos, inicialmente, falar do fígado, os efeitos da insulina no fígado. As veias de escoamento de sangue do pâncreas conduzem sangue diretamente do pâncreas para o fígado. Ou seja, antes da secreção endócrina pancreática atingir a circulação sistêmica, tem que passar necessariamente pelo fígado. Nesse sentido, a insulina tem o fígado como tecido alvo. Mas, nessa primeira passagem, por ele, pelo fígado, temos também significativa degradação de insulina. Se medirmos a concentração plasmática de insulina na veia porta hepática, ou seja, antes do fígado, e na veia cava, portanto, após o fígado, ou mesmo em outra veia mais distante, sei lá, veia braquial no braço, veremos uma queda drástica na concentração de insulina. Muito bem. Quando o fígado recebe o sangue vindo da veia porta, teremos uma condição onde os hepatócitos são, por esse posicionamento específico, banhados por concentrações flutuantes de insulina e, portanto, respondem a essas variações agudas na secreção dela. Nessa linha, após a ingestão de alimento, os níveis de insulina aumentam. Em relação à glicose plasmática, teremos alguns desfechos importantes para ela no fígado. Primeiramente, é importante dizer que a glicose não precisa de insulina para entrar no hepatócito, como ocorre em outros locais. Basta a diferença de concentração entre os meios extra e intracelular. A diferença de concentração nos níveis de glicose. Isto porque os hepatócitos contam com um transportador de membrana de glicose chamado GLUT2, que não tem sua ação dependente da interação da insulina com o seu receptor. Ali no hepatócito, ok? Visto isso, quais são os destinos da glicose no hepatócito frente a aumentos nos níveis de insulina? Vamos ver isso. Muito bem. Frente a aumentos normais, fisiológicos de insulina, temos a diminuição na quebra do glicogênio hepático já sintetizado, ao passo que a insulina induz a formação de mais glicogênio pela polimerização de moléculas de glicose. Além desses efeitos de preservação do glicogênio existente e síntese de mais glicogênio, parte da glicose que entra dentro da célula é estimulada a ser transformada em piruvato, que é o processo bioquímico da glicólise, onde a partir de cada molécula de glicose, temos a formação de duas moléculas de piruvato. Agora, o piruvato é transformado em acetilcoenzima A, a famosa acetilcoa, lá na mitocôndria, que por sua vez vai participar do ciclo de Krebs, do qual resultam outros eventos que levam, no final das contas, à produção de energia, à síntese de ATP. Bom, se você quiser se familiarizar um pouco mais com esses processos bioquímicos, deixarei um link abaixo para possível consulta. Voltando aqui, além desses processos mencionados, o hepatócito é capaz de produzir glicose a partir de outros substratos que não são carboidratos, ou seja, produzir glicose por gliconeogênese. A insulina diminui a gliconeogênese hepática, o que acaba por reduzir o uso, entre outras moléculas, do próprio piruvato, que é muitas vezes sintetizado a partir de outros substratos e pode ser usado para essa produção alternativa de glicose. Nesse sentido, a insulina inibe o processo de gliconeogênese em algumas de suas etapas. No fígado também, a insulina promove eventos que levam ao armazenamento de gorduras, enquanto que inibe o uso de lipídios, a oxidação de lipídios. Vemos no hepatócito lipogênese a partir do piruvato, falando aí dos meios mais gerais, que por sua vez foi disponibilizado a partir da glicólise. A acetil-CoA formada pela metabolização do piruvato na mitocôndria é no citoplasma, nessa via lipogênica, convertida em ácidos graxos. Esses ácidos graxos são conjugados ao glicerol, formando triglicerídeos. O fígado armazena um pouco desses triglicerídeos em gotas lipídicas citoplasmáticas, mas uma grande parte é sintetizada e exportada via a partícula de VLDL, ou seja, a lipoproteína de baixíssima densidade, o famoso VLDL. Cujos lipídios presentes podem ser capturados pelo tecido adiposo, que podem armazená-los, ou mesmo capturados uma vez livres, no caso dos ácidos graxos, por exemplo, pelos músculos, podem ser capturados pelos músculos, dependendo do contexto, e oxidá-los prontamente para a produção de energia. De modo muito menos claro, as proteínas também são fruto da influência da insulina nos hepatócitos. Sabe-se que a insulina leva a síntese de proteínas a partir de aminoácidos, bem como reduz a degradação proteica no fígado. Tomando essas respostas, podemos dizer brevemente que a insulina, ao levar à produção e modular a atividade de várias enzimas hepáticas, várias enzimas dos hepatócitos, regula o metabolismo de carboidrato, gorduras e proteínas. A insulina faz com que o fígado capte a glicose do sangue e a armazene como glicogênio ou a metabolize, transformando-a em piruvato, gerando, no final das contas, energia, ATP. Ainda, o piruvato pode ser também blocos fundamentais, oriundos da glicose. Blocos para que? Para que seja produzido gorduras, para que seja sintetizado triglicerídeos. E embora o fígado use as gorduras como fonte majoritária de energia, sob a ação da insulina, a oxidação lipídica reduz, fica reduzida. Como consequência, podemos dizer que a insulina no fígado em outros tecidos do corpo faz com que ocorra a utilização de glicose como seu combustível preferencial. E aí